E a mesma ponta fina, não sou culpada não E eu confio, ela não é do mesa, é portátil Mas também tem código de segurança Para o Kirobana, canso lá que já não é contigo com segurança Nukibekane para o Kirobana, canso lá que já não é contigo com segurança Mismo apontado! Bem-vindo à minha disponibilidade Para tirar o lenço, por favor, digite 1 Para tirar sapatos, por favor, digite 2 Para tirar a pelusa, por favor, digite 3 Para tirar a saia, por favor, digite 4 Para tirar o calçonete, por favor, digite código de segurança Desculpa, o código está errado, tenta novamente Desculpa, o código está errado, tenta novamente Nukibekane para o Kirobana, canso lá que já não é contigo com segurança Nukibekane para o Kirobana, canso lá que já não é contigo com segurança Nukibekane para o Kirobana, canso lá que já não é contigo com segurança Nukibekane para o Kirobana, canso lá que já não é contigo com segurança Nukibekane para o Kirobana, canso lá que já não é contigo com segurança Nukibekane para o Kirobana, canso lá que já não é contigo com segurança Desculpa, o código está errado, tenta novamente Desculpa, o código está errado, tenta novamente Desculpa, o código está errado, tenta novamente Nukibekane para o Kirobana, canso lá que já não é contigo com segurança Nukibekane para o Kirobana, canso lá que já não é contigo com segurança Cansura que já não é corte com segurança Nukivekane para o Kirubana Cansura que já não é corte com segurança Nukivekane para o Kirubana Cansura que já não é corte com segurança Nukivekane para o Kirubana Nukivekane para o Kirubana Cansura que já não é corte com segurança O corte com segurança está errado, tenta novamente Transcrição e Legendas Pedro Negri